Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Espírito Santo que sois amor, encha o nosso coração de humildade. Despogemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Apesar de todas as nossas infidelidades, o Senhor promete nunca nos abandonar. Hoje sei que o amor que Deus tem por nós pode ser comparado de modo geral ao amor que move as mães por seus filhos. Partilho a sequência da leitura que ouvi no sábado. Eis o que diz o Senhor que mandou o sol iluminar o dia, ordenou a lua e as estrelas clarearem a noite, que ergue as ondas encapeladas do mar e cujo nome é Javé dos Exércitos. Se algum dia cessassem essas leis perante mim, oráculo do Senhor, então cessaria a raça de Israel, de ser uma nação ante meus olhos para sempre. Eis o que diz o Senhor, se algum dia os fundamentos da terra puderem ser sondados, somente então poderia eu abandonar a raça de Israel. Não se preocupe com as coisas que você já fez. Preocupe-se com as coisas que você está fazendo. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Peça com fé, peça com confiança. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.